Olá amigos do Youtube, tudo bem? Agora são 10 para as 4, tá? Eu costumo sempre dar uma olhadinha nas caixas d'água para ver como é que está o andamento. Se está tudo certo, se não perdemos nenhum peixe, se a circulação está boa, né? Eu gosto de olhar se não tem nenhum vazamento, isso é uma coisa muito importante. Você tem um tempinho, vem e dá uma olhadinha na caixa. E aí quando eu levantei essa caixa aqui, olha só o que eu encontrei aqui, né? Encontrei uma sabiá, tá? Estava boiando aqui na caixa, deve ter entrado pelos buracos, né? Não conseguiu sair e acabou morrendo, né? Então pessoal, assim, né? Se você está criando peixe em caixa d'água, pode acontecer tanta coisa que não é brincadeira, né? E aí eu encontrei uma sabiá. Então você que está criando sua caixa d'água aí, seus peixes, fica bem atento, dá uma olhadinha boa aí na circulação da água, na bomba, no filtro, se não está vazando água, né? Se tudo está normal, principalmente você que está iniciando a criação, tá? É bom você fazer isso. Eu já faço isso em meio automático, porque eu venho praticamente dando uma folguinha em casa, estou aqui olhando as caixas, né? E agora encontrei uma sabiá, né? Que dó, né? Aqui nós temos algumas sabiás que fazem ninhos nas árvores, onde nós temos nossas plantações, né? E essa aí, infelizmente, não teve sorte. Ok. Um abraço a todos vocês. Fica de olho na sua caixa, dá uma boa revisada aí, podendo, revisa a sua caixa. Talvez tudo está bem, ou se não tem alguma coisa estranha, como eu encontrei agora, tá bom? Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau.